E olha só o que eu trouxe hoje. Ana Maria Machado. Ah, gente, essa história aqui é uma coisa mais linda. As ilustrações são super bacanas também, a ilustração de Graça Lima. Muito legal, eu amei tanto a história quanto toda a imagem que o livro traz para dialogar junto com os personagens. Muito bacana, viu? Ó, a cambaxirra, se eu pudesse... Esse é o título da história que agora eu vou contar para você. Preparado para ouvir? Quer assistir? Então vem comigo. E essa história começa assim. Era uma vez uma cambaxirra, toda saltitante e alegre, que estava fazendo ninho numa árvore de galho mais bonito da floresta. Um dia, viu um lenhador se preparando para derrubar a árvore. Começou a voar em volta e a cantar muito agitada. O lenhador perguntou. Cambaxirra, o que houve? E ela disse. Ai, é que você vai derrubar a árvore do galho mais bonito que eu estou fazendo no meu ninho. E o lenhador respondeu. Ah, a cambaxirra, se eu pudesse... Mas não é comigo. Eu só estou cumprindo ordens. Ah, e de quem? Do capataz. Eu morro de medo dele. Então, a cambaxirra voou até a casa do capataz e disse. Capataz, por favor, não dê ordem ao lenhador para derrubar a árvore do galho mais bonito que eu estou fazendo no meu ninho. E o capataz respondeu. Mas não é comigo. Eu só estou cumprindo ordens. Só estou cumprindo ordens. De quem? Do barão, que é dono da terra e tem muita lenha. E morro de medo dele. Então, a cambaxirra voou até o castelo do barão e pediu. Barão, por favor, não dê ordem para o capataz para dar ordem ao lenhador para derrubar a árvore de galho mais bonito que eu estou fazendo no meu ninho. E o barão respondeu. E o barão respondeu. Oh, cambaxirra, se eu pudesse. Mas não é comigo. Eu só estou cumprindo ordens. De quem? Do visconde. É dono de mais terras e mesmo assim quer muito mais lenha. E eu morro de medo dele. Então, a cambaxirra voou até o castelo do visconde e pediu. Visconde, por favor, não dê ordem ao barão para dar ordem ao capataz para dar ordem ao lenhador para derrubar a árvore de galho mais bonito que eu estou fazendo no meu ninho. E o visconde respondeu. Oh, cambaxirra, se eu pudesse. Mas não é comigo. Estou cumprindo ordens. De quem? De quem? De quem? Do conde. É o dono de mais terras e mesmo assim quer mais lenha e morro de medo dele. Então, a cambaxirra voou até o castelo do conde e pediu. Conde, por favor, não dê ordem ao visconde para dar ordem ao barão, para dar ordem ao capataz, para dar ordem ao lenhador, para... Para derrubar a árvore de galho mais bonito que estou fazendo no meu ninho. E o conde respondeu. Ah, 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 cambaxirra, se eu pudesse. Mas não é comigo. Estou só cumprindo ordens. De quem? Do marquês. É dono de mais terras e mesmo assim quer mais lenha. E morro de medo dele. Então, a cambaxirra voou até o castelo do marquês e pediu. Marquês, por favor, não dê ordem ao conde para dar ordem ao visconde, para dar ordem ao barão, para dar ordem ao capataz, para dar ordem ao lenhador, para derrubar a árvore de galho mais bonito que eu estou fazendo no meu ninho. E o marquês respondeu. Ah, cambaxirra, se eu pudesse. Mas não é comigo. Estou só cumprindo ordens. De quem? Do duque. O duque, que é o dono de mais terras. E mesmo assim, quer mais lenhas. E morro de medo dele. Então, a cambaxirra voou até o palácio do duque e pediu. Duque, por favor, não dê ordem ao marquês para dar ordem, ao conde para dar ordem, ao visconde para dar ordem, ao capataz para dar ordem, ao lenhador, para... Derrubar a árvore de galho mais bonito que eu estou fazendo no meu ninho. E o duque respondeu. Não é comigo. Estou só cumprindo ordens. De quem? Do imperador, que é dono de mais terras e mesmo assim quer muito mais lenhas. Morro de medo dele. Então, a cambaxirra voou até o castelo do imperador e pediu. Ai, imperador, por favor, não dê ordem ao duque para dar ordem ao marquês, para dar ordem ao conde, para dar ordem ao visconde, para dar ordem ao baró, para dar ordem ao capataz, para dar ordem ao lenhador. Para derrubar a árvore de galho mais bonito que eu estou fazendo no meu ninho. E o imperador respondeu. Em primeiro lugar, deveria me chamar de vossa majestade. Em segundo lugar, não tinha nada que, entrando pela janela e falando, deveria marcar audiência. Em terceiro, eu faço o que bem entendo. E não tenho nada que dar satisfação a ninguém. E vou dar uma ordem. Saia daqui imediatamente. Mas a cambaxirra continuou. De quem o senhor tem medo? Vossa majestade, não esqueça. Eu não tenho medo de ninguém. E como você não cumpriu a minha ordem, vou mandar prendê-la numa gaiola para sempre. Mas a cambaxirra estava tão furiosa. Prender nada. Primeiro, vão ter que me pegar. Segundo, que não vão conseguir. Mesmo porque eu vou sair por aí e pedir ajuda a todo mundo. A todo mundo? E a cambaxirra? Muito esperta. Ameaçou. É. A todo mundo junto. Ah, cambaxirra. Não faz isso, não. De todo mundo junto. Eu tenho medo. Então, salva a minha árvore. Ahn? 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 E o imperador deu ordem ao duque. Para dar ordem ao marquês. Para dar ordem ao conde. Para dar ordem ao visconde. Para dar ordem ao barão. Para dar ordem ao capataz. Para dar ordem ao ligador. Para não derrubar a árvore de galho mais bonito. Onde a cambaxirra foi fazer o ninho dela. Onde a cambaxirra foi fazer o ninho dela. Onde a cambaxirra foi fazer o ninho dela. Onde a traveira foi fazer as efeiras. Eu vou virar o chão.